Desenvolvendo seu tempo, alegria, paz e emoção Tudo ao mesmo tempo, só coração Eu tô orando o tempo, procurando alguém pra dar a mão Fica difícil acreditar em tanto e tudo que sonhei É que coração está o ardeu e percebeu, é hora de viver Olha pra mim, pode chegar, toda a mão do mundo é bom de dar A solidão vai procurar, todo o coração gosta de dar Olha pra mim, deixa eu te ver Deixa eu te ver, meu coração quer entender De onde vem, tanto querer Somos alianças, céu e fé Eu e você Olha pra mim, pode chegar Todo amor do mundo eu vou te dar A solidão vai procurar Todo o coração vai se abrigar Olha pra mim, deixa eu te ver O meu coração quer entender De onde vem, tanto querer Somos alianças, céu e fé Eu e você É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é